Fala, galera! Vocês já ouviram falar, conhecem a linha Paco Collection, de Paco Rabanne? O que é Paco Collection? Galera, eu já trouxe aqui no canal, quem já é inscrito, já conhece aqui os vídeos mais antigos, já ouviu, já viu eu trazer informações sobre algumas fragrâncias que eu tenho na coleção. Hoje eu vou falar de um perfume dessa linha, que é uma linha meio descolada das outras, não é uma linha de nicho, tá, gente? Eu não entenderia dessa forma, mas poderia até ser. É que eu acho que as fragrâncias, no geral, elas não têm essa pegada de nicho, mas é a minha percepção, tá, gente? Bom, Paco Rabanne descreve essa linha Paco Collection, acho que agora já tá com umas 10 fragrâncias quase aí, saíram umas novas, né? Descreve como um manifesto, alguma coisa de você pode ter o seu jeito de ser, do jeito que você quiser, do jeito que você achar, enfim, nós podemos ser mais, tem lá toda uma história, né? O fato é que essa linha, eu conheci quase todas as fragrâncias dessa linha, tenho três, essa linha, ela é uma linha bastante compartilhável, com uma proposta bastante, não só jovem, mas eu acho que, acima de tudo, que rompe barreiras de gênero, de idade, são fragrâncias mesmo pra você usar de qualquer forma. Agora, é claro, tem umas com toque mais feminino, com toque mais adocicado, com toque mais fresco, eu me apaixonei demais pela azul. Eu vou trazer hoje a preta, tá? Tô falando de cores, mas elas têm nomes. E, gente, o frasco é um show à parte, a caixa, a apresentação. Então, eu vou trazer esse vídeo, eu já falei desse perfume do Strong Me, eu já falei dele aqui já, mas eu vou trazer uma resenha hoje atualizada, tá? Até também pra quem não viu e quem não conhece ainda essa linha aqui, exclusiva, vamos chamar assim, de Paco Rabanne. Pra você que chega aqui a primeira vez, esse é o canal Dupla Fragrância, sejam bem-vindos, tá, gente? Aqui a gente fala de todo tipo de perfumaria, junto com a Joana, que é a minha esposa. A gente faz vídeos em dupla, vídeos individuais, trazemos todos os tipos de fragrâncias aqui, masculinas e femininas, tá? Peço pra você se inscrever, já deixar um like pra dar uma força pra gente, compartilha esse vídeo. E não esquece de ativar aí o sininho de notificações, tá? Pro YouTube poder entregar sempre os novos vídeos aí. Strong Me foi a segunda fragrância da linha que eu me apaixonei e investi, fui e comprei. Eu já vou falar um ponto negativo dessa linha, tá? Alguns detalhes que se referem aos pontos negativos, né, dessa linha. Uma é a acessibilidade, a divulgação. Você não encontra, assim, em todas as lojas, em muitas lojas, e geralmente é pela internet ou no site da marca. Bom, vamos começar aqui detalhando, mostrando pra vocês a apresentação. É uma caixinha, gente, tá vendo? Empaca o Rabanne aqui do lado, Strong Me, ela é bem espelhada mesmo. Tem as notas aqui embaixo, que é bem legal, tá? Depois eu vou falar pra vocês isso, que teve uma alteraçãozinha nessa fragrância recente. Quando você abre aqui, lembra aquelas caixas de microfones. O pessoal que é do meio da música aí sabe o que eu tô falando. Tem uma espuminha aqui dentro, ó, parece alguma coisa de música, né? Alguma embalagem de produtos musicais, microfones, enfim. Ela é assim, tá? Fecha assim, toda metálica. Quando você tira o frasco, ele realmente é o show à parte, é o destaque. Paco Rabanne nomeou aqui essa proposta, esse frasco, com um design chamado Air Metal. Air Metal, né? Um metal aerado. Por quê, gente? Lembra metal, tá? Só que é leve como o ar. É super leve, porque é flexível, tá? Olha só, é um material molinho, gente. Você consegue apertar e amassar. A tampa, sim, é um metal. Tem a logo de Paco Rabanne aqui. E borrifador também. Mas, olha, pode deixar cair no chão. No máximo, pode amassar a tampinha se cair de assim. Mas são os ditos aí, né? Frascos inquebráveis. Você não vai conseguir quebrar isso aqui, tá, gente? Então, ele tem isso. Lá fora, ele é refilável. Aqui, eu nunca tentei mexer. E no Brasil, nunca vi essa proposta de refilar essa fragrância. Quando eu comprei essa fragrância, essa aqui eu pedi pela internet. Mas você encontra essas fragrâncias nas lojas Sephora, tá, gente? Vou fazer aqui divulgação sem nenhum tipo de parceria, nada, tá? Tem lá uns cartões, né, sobre as fragrâncias. É um stand de Paco Rabanne. E você pode pegar. Eu tenho todos aqui, tá? Olha, estão as notas aqui. Eu vou falar depois pra vocês. Ele é classificado como um Metallic Black Fruit. Né? Um... Frutas negras metálicas. Muitas dessas fragrâncias, dessa linha aqui, traz essa proposta metálica, brilhante, alguma coisa assim. E toda preta, né, gente? Strong Me. Deve ser um perfume forte. Deve ser um perfume pesado. E ele é, gente. Ele é, sim, uma bomba, tá? Ele é um perfume bombástico. É um perfume pesado, denso, licoroso e adocicado. Eu vou falar pra vocês da fragrância. Eu vou reforçar aqui que eu já tava usando. É excelente, tá, gente? Ah, um outro ponto também. Eu esqueci de falar. Negativo. MLs. 62 MLs. Valor médio aí que você encontra, 399. Então, é caro, gente. Mas, essa exclusividade... São as fragrâncias que eu vou falar pra vocês. São fragrâncias sensacionais, tá? Eu acho que elas têm um... Um Q-Designer. São de fácil aceitação, mas são de excelente qualidade. As doces são bem doces. As frescas são bem frescas. Amadeiradas, bem amadeiradas. É uma proposta sensacional, gente. Recomendo muito conhecer, se possível. O cheiro, gente. A fragrância, né? A tal Strong Me, né? Que eu me apaixonei. Vamos lá. Galera, é um dos perfumes designer com baunilha que eu mais gosto. E eu acho até que esse aqui fica num nível muito próximo de nicho, tá? De alguns perfumes de nicho que eu já conheci com baunilha. Consta aqui as seguintes notas, tá? As notas principais, né? Davana. A Davana, embora seja uma folhagem esverdeada, ela tem um cheiro, né? Quando ela é trazida para as fragrâncias, um cheiro frutado. Um cheiro frutado e um cheiro levemente amadeirado, tá? Ela oscila. Então tem um cheiro bastante doce, frutado e um pouquinho licoroso também. Traz uma nota de rum nessa primeira formulação, que vai reforçar bastante esse lado licoroso aqui da fragrância. Bem frutada, doce, abaunilhada, né? Tem a nota de baunilha e de âmbar, madeira de âmbar. É a faceta amadeirada aqui. Basicamente é isso. Recentemente, gente, eu fui na loja lá, ver as fragrâncias e descobri aqui que a pirâmide, né? Ou as notas principais nem chegam a ser uma pirâmide. Ela tá diferente. Você encontra aqui agora plum. Plum quer dizer ameixa. Então a gente não vê o rum mais aqui. Mas as fragrâncias não estão muito diferentes, gente. Eu fiz o teste lá e eu achei bem parecidas. Eu não notei uma grande mudança. Talvez um pouquinho mais de frescor, mas não descaracterizou a fragrância totalmente. E aqui a gente vê, até no site de Paco Rabanne, fala dessas frutas negras, né? Da ameixa. A ameixa licorosa. Ajuda nessa sensação licorosa. Eu acho que aí, essa minha que tem a nota de rum, gente, ela não é uma fragrância alcoólica. Você não vai sentir. Você vai sentir mais o lado do licor. O lado licoroso da bebida. Não é um perfume de tantas evoluções assim. Ele sai com esse frutado um pouco mais fresco, mas já pesado, já bem doce, bem abaunilhado. Com esse lance da davana, né? É frutada e licorosa. E eu acho, gente, que talvez tenha mudado a nota aqui por alguma substituição de matéria-prima, alguma coisa assim. Não descaracterizou a fragrância, tá, gente? Mas é bom comparar lado a lado, né? Talvez a gente perceba, eu consiga perceber outras nuances. Mas eu senti um cheiro com bastante referência. Eu acho que não houve essa ideia de trazer um outro perfume. Na segunda metade dele, né, depois que ele evolui bastante, ele vai manter essa característica abaunilhada, né? O amadeirado tá sempre presente, mas envolto nessa cremosidade toda, nessa suculência dessa baunilha, gente. Que delícia, galera! É uma baunilha gourmand, macia, muito exuberante, tá? Diria que é uma baunilha bem exuberante, bem proeminente. E aí você vai ter também esse toquezinho amadeirado e ambarado mais no fundo. Uma fragrância espetacular, gente. Eu acho que quatro borrifadas é suficiente, mais que suficiente, pra você estar perfumado com esse perfume, tá? Aqui, aqui, uma aqui, uma no braço aqui, acabou. Não precisa de mais. O lance metálico tem aqui sim, gente. Eu acredito que tenha mais notas, né? Não fica só nessas quatro notas, mas são as principais, tá? Realmente é o que você sente mais na fragrância. Mas ele tem sim uma vibezinha metálica, fresca, de saída e que fica meio ali escondida na fragrância. Dá pra perceber isso. Desempenho ótimo, desempenho sensacional, fixação de oito horas, fácil. Projeção, ele projeta muito bem uma hora e meia, duas horas. Todo mundo vai sentir, tá, gente? É uma fragrância sensacional, tá? Esse frasco é incrível, né? Eu acho que o preço realmente é um dos pontos negativos e a dificuldade de encontrar. Strong Me. Uma baunilha licorosa, frutada e amadeirada. Essa é a fragrância de Paco Rabanne da linha Paco Collection. Uma das que eu mais gosto. Sensacional, galera. Recomendo muito que vocês conheçam, tentem conhecer. Ou por decanto. Vou ver se eu encontro dicas aí pra vocês terem mais acesso aqui a essa linha que eu acho que é fantástica, tá? Vai muito bem em outono e inverno. Perfeito pra esse clima. Aconchegante. Ele é confortável, gente. Embora seja muito marcante, ele é confortável, tá? Sensacional. Sedutor, envolvente. Tem tudo isso aqui nesse perfume. Tá aqui então a resenha atualizada pra vocês do Strong Me de Paco Rabanne. Deixa nos comentários, gente. Vocês estão curiosos pra conhecer essa linha? Já conheceram? Vamos continuar conversando lá, tá? Obrigado quem ficou aqui até o final do vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.